Um novo ciclo começa, renova-se o amanhecer Se desejar algo, então peça aos deuses pra ver nascer Vem nascendo um novo dia, renascendo um novo ser Cantamos aqui com alegria, com a força que faz florescer Gira a energia, mernagia pra movimentar Gira a roda, entra em cena, deixe-se contagiar Ciclo de prosperidade, alegria, força e fé A esperança se renova pra lutar pelo que se quer Gira a energia, mernagia pra lutar pelo que se quer